Olá galera! Fala galera, beleza com vocês? Hoje eu vou ter mais um vídeo aqui no meu canal, depois de muitos anos. Então hoje galera, hoje eu estou aqui no Roblox, para me dar um vídeo de escute-scute. Tá bom, galera? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo com o Daniel, jogando o Broken Heaven e pede, você deixa muito like, a meta é de 100 likes. Se tivesse um like nesse vídeo, eu gravo para vocês a aventura, eu e o Daniel no Broken Heaven, tá bom? Então galera, hoje eu estou aqui, falta 21 segundos, como vocês podem ver, o procurador sair procurando a gente. E eu não posso perder, galera, tá bom? Então, como eu falei, a meta é de 100 likes, para me jogar Broken Heaven com o Daniel, tá bom? Eu sei que vocês gostam bastante do Daniel também, também eu acho ele muito legal, meu melhor amigo. Então tá, galera, vamos estar aqui, se esconder do procurador. Ué, o que tá acontecendo aqui? Sabe o que tem coisa que eu desespero deu? O que foi aí, galera? Se eu tiver procurador, nunca vai me achar, hein? Vai! Vixe, mano, eu preciso ficar com baixo, pé. Será que você percebe, galera, isso aqui? Eu acho que isso, hein? Aê, aí sim, né, galera? Galera, galera, vamos assistir o procurador. Como vocês sabem, eu estou naquele pneu ali, sabe, né? Olha aqui, eu no pneu e eu não vou me achar. Então galera, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações. Ativar as notificações todas, para você não perder nenhuma notificação aqui do meu canal, beleza? Então galera, o que aconteceu, hein? Ele desistiu, galera, hein? Ele desistiu, hein? Ele desistiu, seu procurador. Também que a gente é melhor de mundo, hein? Nem que eu vou surgir. Bora ver que mapa que a gente vai parar agora. Da cozinha. Da cozinha. Esse senhor ali, né, galera? Eu sou aquele ali. Não, agora saiu aqui, ó. Eu sou esse senhor. Galera! Eu sou o procurador. Galera, que ruim, galera. Vixe Maria, o que aconteceu com a gente? Gente, eu não consigo esse problema, não. Ele é muito ruim. Galera, mas confia em mim que eu vou achar todo mundo, tá bom? Tá, galera. Eu aqui dentro. Se corre, se corre. Se corre, se corre. Se corre. Eu não assisti, eu acho que é do Twill. Eu não consigo muito. Falta só 20 segundos pra mim sair daqui, galera. Tá bom. E esse pessoal vai sair daqui, né? Eu vou pegar eles. Eu vou pegar eles. E aí, bora, minha filha. Falta só 20 segundos, hein? Tá bom, galera. Estamos aqui. Não reparem no barulho. Tá de fundo. Não reparem. Tá mais um de fundo, tá? Não reparem. Ai, galera. Tô muito rápido. Tô muito rápido. O que que tá acontecendo? Olha o vidro, olha o vidro. Tá me pegando. Não segui, galera. Uhul. Pegamos um. Olha isso. Eu vou subir ali, galera. Eu vou subir ali, ó. Acho que é só eu dar um pulinho aqui, né? E... Essa é o melhor que ela tava dando tchauzinho pra mim. Agora eu vou dar tchauzinho. Agora de minha vida, eu vou dar tchauzinho. Eu vou dar tchauzinho. Galera, eu tenho uma super velocidade que eu posso usar em qualquer momento. Isso é isso aqui. Ah! Desculpa, eu tenho que esconder aqui, hein, galera. Só que tá alguém aqui. Deixa eu ver. Desculpa, desculpa. Desculpa. Eu não consigo, galera. Só que aqui também tem um cruz aqui. Não é que eu tô nem podo pro... Tem uma pessoa ali, tem uma pessoa ali, tem uma pessoa ali. Corre, 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 corre. Tá atrás dela. Pera ela, pera ela. Vem, 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 vem. Pega ela, pega ela. Vem, 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 vem. Volta aqui, menininha. Volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Tentou correr de mim, né? Tentou bater ruim. Sou rápido. Vamos ver. Tentou se foram essas peito. Galera, eu não sei. Pra que que serve esse botão que fica o prazer desses segundos aqui. E eu acabei de achar mais um. Eu sou o melhor procurador. Nossa, eu sou o melhor procurador. De um minuto. E se acabar o tempo, a gente vai poder ver quantas pessoas que eu matei. Que eu achei, né, galera? Aqui eu já procurei, né, galera? Vamos ver, eu acho que eu vou procurar. Aqui, esse botão. Tem aqui quem? Opa. Essa estante aqui, ó. Pode ter alguém, hein? Essa estante, ó. Tá muito suspeito essa estante. Vai, 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 vai. Ai, ai, minha cabeça. Ai, pera aí, ai. Ai, parece que eu vi alguém aqui, hein? Tem conta desse livro? Não, eu não tô liguei, ó. Eu não tô liguei ali. Quarta segundos, quarta segundos, galera. Só que eu encontrei por cinco pessoas. Agora que eu sei, agora que eu sei. Nossa, velho. Opa! Opa! Eu vi alguém? Eu acho que eu vi alguém. O que é isso aqui, velho? Galera, não vou desistir. Relaxa em mim. Isso aqui é o que, hein, galera? Vocês sabem o que é isso? O que é isso mesmo? Olha lá, galera. Perdi. Agora eu vou descobrir quantas... Olha lá, olha lá, olha lá. Não! Olha lá, só me fechou três. Eu peguei oito pessoas. Oito, nove, dez. Faltam só três. Perdi aí, galera. Se eu fui bom, senhor não. Agora eu vou ver outro mapa aqui. Esse aqui é muito bom. Eu tô marcando o seu de um procurador. Eu tô marcando o seu de um procurador. Eu tô marcando o seu de um procurador. Tosso por mim aí, galera. Cruz os dedos. Que eu não seja o procurador. Vocês viram? Eu ali. Vocês viram eu ali. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Isso! Yes! Pode ir embora para ela achar nós. Vamos ver, galera. O que eu vou me esconder? Ah! Esse menino ali é procurador. O que eu me deu? Tchau. Menino, eu sabia que você me deu tchau? Tchau. Haha, minha vez. Se ninguém me deu tchau, dei tchau para ela também. Agora eu vou escalar a escada. Porque se o procurador tiver subido, é só eu começar a correr. Ele não vai me achar. Deixa eu subir, deixa eu subir, deixa eu subir. Sobe, 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 sobe. Subi. Super. Agora eu vou vir para cá. Nossa senhora, o quarto cai ali, galera. Quase cai, o quarto cai. Sabe o que é que ele vai me achar? Sei lá, talvez não. É, eu acho que eu vou ficar aqui mesmo. Se eu ver ele vir para essa direção, puf, lá embaixo. Ele saiu. Ué. Aí, achei que ele ia desistir. Que ia atrapalhar. Já foi parar de barra a escada ali, viu? Tá bom. Ui. Tinha um menino ali. Vê esse menino. Ih, pegou. Me mudou. Galera, vocês estão vendo lá o quadro? Lé, eu acho que eu estou lá em cima lá. Vocês viram, né? Eu estou lá atrás daquele quadro. Vamos ver se ele vai me achar em 3 minutos e 30 segundos, hein? Vamos ver se ele vai me achar. O busco, desde que ela é, tipo, em outra rodada, eu saí e se esconder bem perto da casinha. E quando ele for para a loja, eu olhei dentro da casinha. Eu acho que ele não vai olhar dentro da casinha. Eu vou te esconder embaixo, entendeu? Tá, casinha. Tá, galera? Tá aqui dentro do túnel. Tá, tá, tá. Aí, agora, o que que vai acontecer? Galera, não olhe o papel de fruto, tá bom? Galera, agora, galera. Deixa eu ver. Vamos ver. Não ligue, tá? Gente, é só meu pai, tá bom? Não ligue para isso. Por esse barulho. Agora, galera, vamos olhar todinho aqui. Tá? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Dois minutos, hein, galera? Dois minutos e vinte e um segundo. Ah, não. Ele não vai desistir, não, né? Eu vou ficar de primeira pessoa dele, ó. Eu vou ficar de primeira pessoa dele. Isso, eu vou procurar tão liguei que isso não, galera. Isso aqui não é, galera. Olha, eu vou aí, ó. Eu que sou isso aqui, ó. Ué. O quadro, cadê o quadro? Cadê o quadro? Onde que eu tô? Eu sei o de que é o quadro, galera. Não sei o de que é o quadro. Vai, menino. Se eu fosse, eu vou... Ué, tem um menino aqui também junto comigo. Olha, menino. Eu acho que eu sou o procurador aqui, velho. Vou tá briscado pra subir. Ah, deve tá naquele lado de cá, velho. O procurador ali. Olha o procurador ali. Olha o procurador ali. Olha o procurador. Eu tô no procurador. A gente melhor voltar pro cara, né? Voltar pra cá e aqui. Que boa. Ai, ai. Agora vamos só ficar assistindo o procurador. Quando tá faltando um pouquinho, galera. Quando tiver faltando uns 10 segundos, eu vou cair e vou começar a andar por aí. Tá bom? Não perca isso. Ó. Acho que eu já vou descer, hein? Onde que ele está? Deixa eu ver se eu vejo ele. Primeiro eu tenho que olhar pra ver se eu vejo ele, hein, galera. Deixa eu ver se eu vejo ele. Ah, galera. Esse moço é uma doidão. Tá bom. Onde que ele está, galera? Ih, quem é que ele passa do lado dele? Ué. Eu vou descer lá também. Cadê o sentido? O procurador não vai. Procurador. 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 Tapete. Pisa. Pisa. Ai, não viu o procurador. 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 Vem cá, menina. Oi, procurador. Hihi. Sobrevivemos, galera. Sobrevivemos, galera. Procurador. Tchau. Tchau.